Galera, que tô vindo aqui no começo desse vídeo, quero agradecer meu parceiro Gui Gameplay, que o canal dele tá na descrição, no primeiro link O canal do Relâmpago Game, o canal do Relâmpago Gamer tá na descrição também pra vocês confiem aí Mano, quero agradecer eles aí, eles são os meus amigos aí E também quero agradecer os outros meus amigos também que estão me ajudando também aí nos grupos, e tantos nos grupos, tantos no Facebook E mano, inscreve no canal da galera, tá na descrição, no primeiro link, vai tá o canal do Gui E na descrição aí, no resto da descrição, vai tá o canal de todo mundo E o canal do Danilo, no segundo link, na descrição, beleza? Agora rapaziada, fique com o vídeo, é nóis, roda a vinheta! Pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui no canal do Felipe Gameplay E hoje, mano, hoje a gente vai tá em busca da BMW 8 O Felipe tá na outra polícia, eu vou tá na polícia militar E hoje a gente vai tá procurando a BMW 8 do Daniel E mano, pelo que parece, já temos um mega suspeito ainda sobre a BMW Então, se inscreve no canal do Felipe Gameplay Deixa o like, compartilha, e é nóis, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, que mano, o vídeo de hoje tá insana Então, se inscreve no canal, deixa o like, beleza? É nóis É nóis, vamos lá mano, tô aqui lá em busca da BMW Vamos ver se nós achamos ela aí, né? Porque, mano, a BMW 8 do nosso parceiro é o Daniel, né? Então, ele manda a gente na em procura, ele manda a gente procurar ela Vamos ver se a gente acha ela aí, né? Então, vamos lá então, rapaziada Então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha Tamo junto, beleza? Vamos ver se tá por aqui Praticamente sim, recebemos informações que ela tava por aqui Entendeu? Entendeu? Lembrando que o Felipe Gameplay também tá no outro carro da polícia Ele tá trabalhando junto com a gente aí, ok? Ele que veio aqui chamar a gente aqui Ele e o Daniel Será que tá por aqui, rapaziada? Vamos ver Mano, tem que tá por aqui, ó Vamos ver se nós achamos aí, né rapaziada? Pega aí Sabe por que é onde que eu vou procurar, rapaziada? Que é mais provável é pra cá, ó Pega aí, rapaziada Tem uns carros ali, mano Pega aí Eita, achamos Achamos a BM Achamos a BM Vou passar o rádio aqui pro Felipe Peraí, deixa eu só entrar lá Deixa eu confirmar pra ver se é ela mesmo Vamos ver se é ela mesmo, galera Eu acho que é ela É, ela é, ela é, ela é, ela é Vou passar o rádio aqui pro Felipe É... Felipe A BMW 8 tá aqui no shopping Aqui perto aqui Você sabe onde é, né? Ó, vem pra cá agora Que ela tá aqui Aham Beleza Vem logo, mano Que a gente tá precisando Ok? E galera, eu já chamei o Felipe Eu vou esperar ele aqui assim que ele chegar Eu não vou estar aqui Eu vou estar lá na delegacia militar Pra gente já tá resolvendo, ok? Eu vou esperar ele aqui assim que ele chegar Eu já vou indo e ele vai continuar com vocês aí Beleza? Galera, eu estava aqui de voz E, mano, eu recebi uma ligação aqui Da polícia militar Falando que a BMW 8 tá Tá lá no shopping, mano É, vou ver se eu passo um rádio aqui pro Meu parceiro Daniel Porque o Daniel acho que tá procurando ela também, mano Ele não tava muito bem Ele até me falou que Que ia no médico Que ele não tava muito bem Então eu falei pra ele que podia deixar que a gente Que a nossa equipe ia procurar pra ele Então, mano Vou tentar passar um rádio pra ele aqui Pra ver se ele me ouve Beleza? Vamos lá É, salve Daniel Beleza, meu mano? É, então, Daniel É, conseguimos encontrar a BM Não, não foi a gente Foi a PM A coisa lá encontrou, entendeu? A polícia militar encontrou a BMW 8 Entendeu? E a gente vai lá em busca Ok? Vou buscar ela E vambora Calma, deixa eu pegar o guinche aqui Porque, mano, vai precisar do guinche, né? Bora lá então, né rapaziada Bom, como vocês viram, mano Meu parceiro aí Começou no começo do vídeo E, mano Você tá doido? Aí sim, hein? Então vambora lá então, rapaziada Vamos ver, né, mano? Ele foi conseguir achar a BMW E a gente vai recuperar ela, né, mano? Vamos ter que levar ela E a gente vai continuar no próximo episódio, rapaziada Eu vou pegar ela aqui já Você já vai ver que eu tô pegando ela E o próximo episódio Deixando ela lá no Betran Olha o nosso parceiro ali, ó Ele até entrou no shopping, olha aí Eu vi ele entrando ali, rapaziada Ele tá entrando lá dentro do shopping Só pra andar lá Mas, enfim Estamos aqui na recuperação da BMW 8 Agora esse nosso parceiro Daniel vai ficar ansioso, mano Porque essa BMW 8 Vamos ver o que ele vai falar, rapaziada Deixa eu só aqui deixar aqui Finalmente conseguimos recuperar ela, mano Finalmente Vou pegar ela aqui E já já eu volto com vocês Então, pessoal Como vocês viram, mano Conseguimos recuperar a BMW Agora a gente vai deixar ela lá na delegacia, mano Lá na Elfman, que eu tava lá E já já o nosso parceiro vai embora Ele só tá resolvendo isso Sobre o caso que aconteceu sobre a BMW E ele tá... Ele vai resolver tudo aí Não tudo, né Mas algumas coisas ele vai resolver E depois a gente vai terminar de resolver o resto aqui Aqui no shopping Porque a gente vai descobrir quem foi que deixou essa BMW aqui E a gente vai vir atrás, ok? Mas a gente vai pegar esses caras depois aí, ok? Vamos lá aqui Vamos embora levar ela Porque o nosso parceiro Daniel Acho que ele vai ver ela hoje aí Porque, mano, ele tá... Ele não tá muito bem Conversei com ele Sobre a BMW E ele me falou que não queria falar sobre a BMW Mas enfim, né, mano Acontece, né Tá isso aí, galera Vou... Vou continuar no próximo episódio Deixando a BMW lá no Detran E, galera, se inscreve no canal Deixa o like Compartilha E, mano, tamo junto Beleza? Deixa eu só estacionar lá E aí E aí E aí E aí E aí sim pessoal vou parar aqui mano ó vou parar aqui perto Então pessoal vou parar aqui então galera aí sim mano vou ensinar no vídeo que espero que Se tem gostado se inscreve no canal deixe o like e mano quero agradecer o meu parceiro Gui aí que tá me ajudando o Gui Relâmpago Gamer e também quero agradecer os outros Youtubers também beleza Tino Gamer e o Luiz Gamer então mano tá muito top muito obrigado mesmo pra quem tá me ajudando aí mesmo pra crescer o canal aí beleza muito obrigado mesmo então é isso rapaziada eu vou ficando com o vídeo aqui até o próximo vídeo é nós fui Transcrição e Legendas Pedro Negri